Fala galera estéreo, aqui no vídeo de hoje estamos de volta com o Project Cars no canal e hoje mais um vídeo sinistro de setup Fórmula Goofy, por que isso? Porque eu corri com o Zigueira e ele escolheu essa classe de bosta Então eu vou passar pra vocês o setup que eu fiz pra tá correndo com ele Se vocês não viram o vídeo do Zigueira, tá aqui na descrição do vídeo Dá um play aí e vocês vão ver o estéreo passando e o Zigueira capotando Demorou? Vou passar aqui pra vocês o setup, minha garagem Você selecionou carro, FG1000, Fórmula Goofy, você já sabe ó, selecionar carro, vai aqui no símbolo do infinito É esse aqui ó, FG, Fórmula Goofy, você escolhe uma cor maneira aqui ó, papapá, tal E tá aí o teu carrinho, vamos lá, editar configuração atual, né, porque eu já fiz a configuração Então eu vou tá mostrando aqui pra vocês como que eu tô fazendo O alto por clima, automático por clima, você pode usar o FG1000 Slick, né E aí aqui você põe 120, 120, 110, 110 Pressão do freio 9,6, equilíbrio do freio 65 Força vertical descendente 11 e na traseira 11 também Relação de direção 8.4.1, isso é muito pessoal, eu uso assim, você pode ou não usar também Ângulo da cambagem, menos 3.8, menos 3.8 Ângulo da cambagem traseira, menos 3.1, menos 3.1 Convergência, menos 1, e convergência traseira, 0.2 positivo Suspensão, 30, 30, 4, 6, 4, 6, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 2, 10, 2, 10 Esse carro eu nem mexi na suspensão, 40 e 26 Beleza? Impacto dianteiro traseiro, 10, 10, 10, 20, 20, 4, 9, 0, 0, 4, 9, 0, 0, 4, 9, 0 Mano, tudo padrão, eu não mexi em nada aqui Aqui você pode nem ligar Eu não mexi nem na suspensão, nem nos amortecedores E a gente vai correr com esse carro em laguna seca, tá É, diferencial não tem, a relação de marchas Eu coloquei bastante aceleração, 5.43, tá Lá pra laguna seca Então, foi assim que eu corri É, só perdi pro pinga, mas não tem como Pinga é... Pinga não tem como Vamos lá Ah, peraí, force feedback Force feedback, aqui é o ouro O ouro é esse aqui Scalamaster 36, FX 60, FY 28, FZ 70, MZ 80 Uniformização FX 20 E no SOP 38, 70, 70, 0 Assim como vocês estão vendo no vídeo aí Beleza? Vou deixar aqui o sumário pra vocês darem uma olhada Esse é o sumário Dá um pause no vídeo aí Aí você copia direitinho Tá todas as informações aqui E seja feliz Eu vou correr, vou simular de novo a laguna seca Aqui pra vocês verem Como tá sinistro Esse carro, rapaziada É, só vou dar um corte aqui pra ligar a... A GoPro que ela tá carregando Mas antes disso Eu quero falar alguma coisa pra você É... Quero falar uma coisa pra você Que quer fazer setup É... Na descrição desse... Desse vídeo aqui Além do... Do... Do vídeo do Zigueira Tem o link do meu Dropbox Onde mais uma vez Eu tô disponibilizando pra vocês Um PDF Com... É... Essas informações aqui, ó Deixa eu até... Ficar mais... Ilustrativo Com essas informações aqui Por exemplo Pressão do pneu esquerdo Eu coloquei 120 Por quê? Por que que você colocou 120? O que acontece Se eu colocar... É... Menos pressão O que acontece Se eu colocar mais pressão Tá tudo... É... Explicadinho lá Detalhadamente Tudo tranquilo Outra coisa, ó Por exemplo É... Vamos lá, ó Ango da cambagem O que acontece Se eu deixar muito negativo Ou se eu deixar muito positivo Tá... É... Tá tudo aí no PDF É só você baixar Eu acho assim Não vale a pena É... Eu tá fazendo um vídeo desse Pra... Porque às vezes Não são todos que estão interessados Em saber disso A grande maioria Acho que até tá Mas... É... Acho que tem gente Que só gosta de ver a corrida Então... É... E outra coisa É algo que você tem que imprimir Essa folha aí Tá do lado Tá ligado? Tem que tá do lado Não adianta você ver meu vídeo E depois você ir lá tunar E aí você já... Putz... Esqueceu Imprime a folha Deixa do ladinho, ó Como é que é mesmo? Ah... A cambagem é pra isso? É pra aquilo? Pá... Demorou? Então... Tá aí Só pegar aí o PDFzinho Tá tudo explicado Tudo na moral Pra vocês se darem bem No Project Cars Vamos lá aqui Vou criar sala pra vocês verem 10 voltas? Não, mano Ah... Vou colocar aqui 4 voltinhas 25 adversários É pra gente enregaçar Mesmo se tiver Que passar Vários caras A gente vai passar 80 de... Aqui eu posso até Aumentar, mas... É, vou pôr Vou pôr 90 Vai só pra num... Ah, estéreo Você não Vou pôr 90 Posição do grid aleatório Não, eu quero pôr na frente Pelo menos Vamos em quinto Quinto Em quinto, vai Ah... Treino não? Tá, tá, tá Não Tempo fixo? Beleza, claro Tá tudo bem 10 horas da noite Beleza É isso aí Vambora Pra corrida Eu vou dar um cortezinho Só pra ligar a GoPro E... Tamo aí Valeu? Pau na máquina Aí eu voltei, voltei, voltei Mas na Laguna Seca Então, Estados Unidos América Fórmula Golf Vambora Filhote Coloquei blusa também Porque tá frio pra cacete Fui pegar a GoPro Aproveitei Coloquei Uma blusa Pra ficar Mais suave Ah, o som Som, som, som Mano Eu primeiro tenho que cortar esse cabelo E segundo Sem som Sem som Não dá pra jogar Vambora Nossa, preciso cortar o cabelo urgente Tô vendo aqui no... Na gravação Meu Deus do céu Vambora Ó Sincronizou Pau Ai, galera Isso aí é a técnica que a gente usa pra sincronizar É mais fácil sincronizar o áudio do que o vídeo Vambora 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 Devagar nessa aqui Só pra aquecer os pneus Tranquilidade Campeleza 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 Eu sempre começo Começo a pilotar E depois eu olho pra câmera Pra mostrar Atenção Vambora Vambora Os caras na coza Os caras na coza Estério Vambora Concentra aí Vambora 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 Lembre-me disso Vambora Fórmula 1 Setup aí Tá pra vocês Lembrando que é um Setup base Tá Galera É um setup base Claro que a gente precisa mexer Dependendo da pista Nos amortecedores E nas molas Aqui Como a gente não pega Muita zebra Em laguna seca Só nessa parte aqui Que aí a mola Tinha que tá Afinada Pra ela não dar esses trancos Aqui ó Que vocês viram O carro dá agora Tá Mas mesmo assim É um setup base Pra vocês desenvolverem O setup de vocês A intenção agora Dos vídeos Como eu passei pra vocês O PDFzinho Explicando Como é que faz a parada Como é que faz a parada É bom pra vocês desenvolverem Eu dou a base pra vocês Que é o mais difícil E vocês Dão a desenvolvida Do setup Tá ligado Aí fica bom pra todo mundo Ó o cara Me passou na moral Será que me passou Será que me passou Só se for amanhã Filho Porque hoje Hoje Estéro online Vambora Valeu otários Aprende Aqui é a terceirinha Pinga me falou Que aqui é a terceira Ó a distância Ó a distância 90% de dificuldade Dos Driva Tarsos E As Os oponentes Offline Aí E o bagulho É que é o que é isso Ó Aqui mano Essa É esse Vambora Vambora Aí o saca roda Ali é Sinista Vambora Ai 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 Terceira Voltinha Ó Ó Suave Suave É o que eu falo Project Cars Mais suave Que a volta Bem Não precisa Não precisa Forçar Vai tranquilo Ó Vai tranquilo Que a volta Vem Ó Ah Engasguei Caramba Ainda estou um pouco Doente Tá Vai tranquilo Vai tranquilo E a volta Chega Ó Nem lembro Acho que fica Fez 1,23 aqui Não sei a gente consegue Ah Mas não vai conseguir Eu tava fazendo 1,24 lá No Xbox Mas o tempo Lá Aqui fiz 1,26 O tempo lá É diferente do daqui Por quê? Porque uma das coisas Que é diferente lá E aqui É a temperatura A temperatura da pista Por exemplo Aqui Eu não vi A temperatura Estou gravando Não vou mostrar pra vocês Mas A temperatura Vamos supor Que Seja 40 graus Aqui Em Laguna Seca Lá no PC Por exemplo É 43 Então São números Que diferem E isso tudo Vai fazer diferença No tempo de volta Tá bom? Só pra Vocês As vezes Comparam O tempo De uma plataforma Pra outra Eu não sei Em relação Ao PS4 Como é que tá Mas Em relação Ao Xbox PC Tem essa Diferença De Temperatura De pista Tá Por isso que Os tempos Não são tão parecidos Já era Já era Agora aqui Só se eu Errar Só se eu errar Ou garotear Galera Esse foi o vídeo Muito obrigado A todos Cliquem aí Na descrição Do vídeo Acesse o vídeo Lá do Zigueira Acessem O PDF Principalmente Você Que quer aprender A Atunar A fazer setup É Eu vou fazer Um vídeo diferente De Project Cars Não vou ficar Só passando setup Pra vocês Vou fazer um vídeo Diferente É Acho que eu vou fazer A minha progressão No jogo Começar o modo Campanha Junto com vocês Em 100% A gente acabou De ganhar em 90 Foi até Que tranquilo Mas eu vou Vamos fazer 100% Modo carreira Começando do kart E ir subindo Acho que vai ser legal Pro canal Isso aí Outra coisa Amanhã Eu vou estar postando Um outro vídeo Explicando Pra galera Do TX Explicando A configuração Do TX E nesse vídeo E nesse vídeo Eu quero Estar trocando Uma ideia Com vocês Separadamente Beleza Então Muito obrigado A todos Que assistiram O vídeo Até aqui Deixa o seu like Se inscreva Se você não é inscrito Mais vídeos Como esse Rola aí Durante a semana Setup De Project Cars Setup De Forza Setup De tudo Quanto é jogo E as corridinhas Multiplayer Tudo Certinho Pra vocês Valeu Muito obrigado Vou ficando por aqui Valeu Falou